O veículo foi levado durante um assalto à residência na noite desta terça-feira, no bairro Conduta, e localizado pela Guarda Municipal. Era por volta de 10h30 da noite. Na casa, estavam dois idosos de 80 anos que se preparavam para dormir, quando foram surpreendidos pelos bandidos. Eles chegaram armados, renderam as vítimas e, em seguida, fugiram levando, além do carro, joia, celulares e 700 reais em dinheiro. A vítima conta o desespero quando viu os bandidos entrando. Ele relata ainda que os criminosos aparentavam calmos e ficaram pouco tempo no local. Eu calculo que mais ou menos uns 15 minutos. O problema é que eles estavam muito suzenados. Eu fiquei mais, assim, sentindo magoado mesmo assim. Meu pai, com 80 anos, passou o desaforo. Aquele desaforo que pegasse coisa sua e jogasse para pisar em cima, fazer aquela bagunça toda, é um grande desaforo.